Ok, minha gente, hoje é sexta-feira, que bom que é sexta-feira, né? E hoje, sexta-feira é dia de salgadinhos do Davi e sexta-feira é dia de pizza do Mandacaru. E a Mandacaru agora, a pizzaria Mandacaru com a cerveja Viva la Vida, com a cerveja Viva la Vida. Cerveja e chope. A Roberta tá lá esperando a gente, né? Eu não vou dar uma passadinha lá na Mandacaru, pegar o chope. Eu não, porque eu não gosto, né? Mas, pra quem gosta, a cerveja Viva la Vida é descobrir um jeito novo de viver a vida. Pizzaria Mandacaru. Vereador Leonardo, a gente convidou o vereador pra vir na época aí do aniversário da cidade, mas ele não pôde estar aqui com a gente. E veio hoje aqui pra gente falar de um monte de coisa, fazer um bate-papo aqui sobre o momento que o Tereozópolis tá vivendo e eu preciso conversar também com o vereador Leonardo. Lembrando que hoje o Jornal Diário faz 33 anos, daqui a pouco o Wanderlei Pérez contando a história do primeiro dia. Será que ele lembra? Lembra nada. Do primeiro dia do Jornal Diário. Bom, e aí, saber do Leonardo, conversar com o Leonardo sobre a importância, quero abrir, inclusive nesse assunto, do nosso interior. O interior tá crescendo muito. A gente falou isso ontem aqui no programa, essa semana também. O crescimento do interior é um dinheiro nosso. Vereador, muito obrigado pela presença. Boa noite, Hélio. Boa noite aos nossos amigos da Diário TV, telespectadores assíduos do programa Hélio Carracena. Pra nós é sempre uma honra, ainda mais hoje em dia de festa, né? 33 anos do início do Grupo Diário. 33 anos. Dando informações imparciais e demonstrando que Terezópolis é forte dentro do Estado do Rio de Janeiro, com uma empresa que já ultrapassa três décadas na arte de informar. Vemos num país de tantas dificuldades, de tantas perseguições. Ela vem peregrinando e se demonstrando aí uma pedra angular na informação e na formação do interior do Estado do Rio de Janeiro através de Terezópolis. É hoje, é hoje, é hoje é o dia. Interior do município. O nosso interior, ele está com um crescimento muito grande. Final de semana retrasado, eu pude ver, o número de carros que descem pela Terezópolis, Friburgo, final da tarde e domingo, e que nem passam pela cidade, muitos deles, e que vão embora para o Rio de Janeiro, e carros também até para Minas, além para Iba e Juiz de Fora. Pessoas passando o final de semana aqui em Terezópolis. O pessoal também comprando, levando muitas... Desse pessoal que vende na estrada, também compram muito. E hoje continua aí, já com 800 caminhões, já descendo todos os dias. O maior PIB agrícola do Estado do Rio de Janeiro encontra-se na nossa região. A nossa região é rica por essência, seja na produção de folhosas, seja na produção da pocã. Ontem eu estive em Água Quente, e aí deixo um abraço aqui para um grande empresário de Água Quente, que é o seu Gelso. Ele me contou uma questão lá que eu fiquei encantado. Produz 1 milhão e 400 mil frangos por mês na região de Água Quente, é produzido lá. De Água Quente? Quer dizer, não é São José? Não, Água Quente. Nós aqui em Terezópolis. 1 milhão e 400 mil frangos por mês são produzidos lá. O número é altíssimo, né? E ele está preparando a primeira incubadora, porque os pintinhos vêm de São Paulo. Eles estão preparando a primeira incubadora que desde o ovo até o frango em idade de corte, leve um processo de 60 dias, a idade de corte são 2 quilos, 60 dias desde o ovo até o corte do frango. Isso tudo tecnologia que nasce agora em solo teresopolitano. Então, o maior PIB agrícola do Estado, com certeza, é Terezópolis, seja na produção das folhosas, da pocã, e agora na questão do frango também. E o que o governo... Eu quando digo governo, que é Câmara, é autoridade, o que está sendo feito? Vocês estão vendo isso com carinho que merece? Sim, essa é a nossa briga. Tanto que nós, dentro da Câmara, nós temos brigado lá pela recuperação da estrada Terezópolis-Friburgo. O que o interior precisa? Boas estradas para escoamento de mercadoria. Você vê água quente, boa parte da estrada é municipal, outra parte é uma RJ, Estado Estadual, abandonada, cratera para todo lado. E aí o vice-presidente da Câmara, o vereador Fabinho Filé, briga lá dia e noite para que aquilo aconteça, mas não existe forma daquilo acontecer. Então, Terezópolis precisa de ter seus representantes bem posicionados, até fora dos nossos limites geográficos, porque a solução da cidade tem que ser buscada fora daqui. Aleon, nós não temos deputados. Não, mas nós temos que ter. Nós não temos deputados. Temos que ter. Eu venho discutindo esse assunto. Mexer na cabeça da população, não querendo fugir do tema vereador, do assunto vereador, mas nós não temos deputados, não tem quem nos represente. Como fazer a população entender isso? Bem, Terezópolis, seguramente, é um dos 20 municípios que tem a maior quantidade de eleitores dentro de mais de 90 municípios do Estado. Então, Terezópolis tem condições de eleger seu deputado estadual, de eleger seu deputado federal, pessoas daqui com capacidade para que sejam, na verdade, despachantes de Terezópolis. Porque Terezópolis tem seu nome reconhecido em todo o mundo. Eu chego em qualquer lugar em Brasília, em qualquer lugar desse país e falo de Terezópolis, as pessoas se lembram. Mas se nós não tivermos esse deputado que tem a função de despachante para estar lá do lado do governador cobrando em Brasília, exigindo os nossos direitos, as coisas passam despercebidas. Você falou Brasília. Eu vou te perguntar de uma maneira bem descontraída. Brasília. Você tem ido muito a Brasília. Fazer o quê? Fui três vezes esse ano. E foram três viagens importantes. Uma já está no orçamento, incluído do orçamento da União, a construção de poços artesianos em algumas regiões da cidade onde não tem abastecimento d'água, seja por mangueira ou pela sedai. São lugares em que não tem água, mas o lençol freático é forte. Tem água, mas tem que perfurar rocha. Então, nós temos cinco localidades em Terezópolis que haverão a produção de água através de poços artesianos com energia solar. placas solares para fazer o movimentar da bomba para que essa água venha a ser distribuída. Isso lá para a região de Motas, ali na região de frente à Vila do Zé Maia em Pessegueiros e por aí vai. Isso seria um trabalho de um deputado. Sim, porque nós temos que buscar e captar recursos. Recursos existem muitos, mas falta o despachante. É isso que a cidade tem que buscar e desenvolver. Voltando ainda para o interior, o número de turistas que estão voltando para Terezópolis, esse número vem crescendo muito nos últimos 30 dias e o pico vai sendo aqui para frente com esse inverno que nós temos. Com certeza. Você, vereador Leonardo, está vendo, prestando atenção nisso? Sim. O meu quintal interior, eu costumo dizer, fui o vereador da cidade, mas vou estar no interior. Metade da minha votação veio do interior. Então, eu estou sempre no interior, inclusive depois da nossa entrevista, estou indo para lá. Meu quintal interior é de onde eu gosto, de onde eu já vivi boa parte da minha vida. Fui secretário de Educação, investi nas escolas do interior. Entendo, enquanto secretário de Educação, criou um programa de educação para o campo. Não era para querendo destuar a educação da cidade para a do interior, mas respeitar as capacidades do lugar, a cultura do lugar e formarmos pessoas para que vivam no lugar. nós não podemos, de maneira alguma, incentivar a saída das pessoas do interior para a cidade. Existe uma diferença no voto do pessoal, do povo do interior? A gente fala interior, pode parecer longe, mas é logo ali, já começa aqui em Albuquerque. que é, existe uma diferença, porque o povo do interior, ele vota ali no candidato dele. Tanto que, dessa vez, nós elegemos sete candidatos do interior e você está dizendo que a metade da tua votação veio de lá. Sou oitavo. Então, isso teve o Ademir enfermeiro que faleceu, que também era do interior. Ele está no meio dos sete. Então, são sete vereadores. Isso significa o quê? Que o povo do interior vota melhor que o povo da cidade? Quando elege, que o povo do interior puxa para ele, ele quer eleger o povo dele. Sim, e o que, por exemplo, o Bairro de São Pedro é o maior colégio eleitoral e não tem vereador. Não elege. Exatamente. Agora tem a Márcia que entrou com a morte do nosso querido Ademir. Mas poderia eleger seguramente a metade da Câmara. O interior, pela sua capacidade de saber dos colegas, dos companheiros, dos vizinhos, ele busca ter um representante do lugar e que é mais do que legítimo. Nós tivemos grandes polígios do interior, o prefeito Luiz Barbosa do interior. Vereador Faria, vários mandados do interior, Adão Dália, outros tantos nomes, Nelson Cortázio. E por aí foi. Mas se você fizesse essa comparação, essa que você acabou de fazer, o Bairro de São Pedro elegeu somente uma vereadora. Sim. Ali dá para eleger uns três ou quatro vereadores. A metade da Câmara. Mas é esse voto pulverizado que está saindo de Teresópolis. Se você falasse isso. E é isso que nós temos que buscar. Teresópolis hoje tem cadastrado 126 mil eleitores, se não me falha a memória. Essa eleição apurou 92 mil votos. Então, com 90 mil votos, você elege alguns deputados. Não elege só um não, elege até dois. Se a cidade votar nos candidatos da terra. Votar no seu deputado federal, votar no seu deputado estadual, para que possa cobrar, para que possa exigir, como exigem dos vereadores. O vereador hoje, ele tem sido cobrado, ele tem sido exigido. Nós imprimimos na Câmara uma forma de administrar muito ao lado do eleitor, porque tudo hoje é transparente. portal da transparência com salários, informações, horário de trabalho. As sessões são ao vivo transmitidas e com espaço para comentários. O telespectador está assistindo, o internauta está acompanhando, ele está comentando e aquele assunto vira debate no plenário da Câmara naquele mesmo momento. Então, hoje, nós temos uma Câmara que ela é referência para muitas Câmaras do país. Eu presido a União Fluminense de Vereadores, que é uma união que representa todas as Câmaras fora do Estado do Rio em Brasília. E nós temos um grupo das 200 maiores Câmaras do país e Teresópolis está dentre elas. Nós, na pandemia, fomos o primeiro município do Brasil a acabar com o recesso legislativo de julho e fizemos sessão todo mês de julho. Antes da LERJ ter as sessões virtuais e híbridas, Teresópolis já tinha. Então, nós temos um avanço tecnológico e de lidar olho no olho de acordo com o que a tecnologia permite hoje com o eleitor que poucas Câmaras no país têm. E aí se torna a Teresópolis referência. O futuro do político é entregue na mão do eleitor. O sentimento tem que vir do eleitor. Se o eleitor entender que eu tenho que ser candidato, eu sou candidato. Mas essa vontade vem dos nossos companheiros, correligionários, amigos. Se as pesquisas, se o povo pedisse, o calor da rua, clamar, nós somos candidatos. Eu vou te deixar um tema agora, que ainda, agora falando mais de turismo, eu vou te deixar um tema para depois do comercial. Entrou aqui o Bonacir, o Bonacir, pedindo uma escola. Aliás, isso é verdade. A gente tem um interior fortíssimo, mas nós não temos uma escola agrícola e fecuária no interior. Nós não temos uma faculdade de agronomia aqui. Nós não temos uma escola de ensino médio no interior. Nossos rapazes têm que vir estudar no centro da cidade. E para isso precisamos de um deputado estadual, porque a escola de ensino médio é obrigação do governo do estado. Temos uma escola agrícola, tem o CIA, mas pode ser muito aprimorado, muito melhorado e podem ter outros prós. E uma faculdade de agronomia? Também, com certeza, a Terezópolis tem capacidade para tudo nesse país. Nós temos o melhor clima, a melhor posição geográfica, inclusive com essa duplicação da rodovia que vai existir com a nova concessão, coloca Terezópolis como a esquina do Brasil. Porque tudo do eixo sul-sudeste e indo até para o norte-nordeste passará para o Terezópolis. A nova esquina do Brasil é Terezópolis. Terezópolis vai ser o primeiro porto seco da América Latina de troca de mercadorias. E nós temos que ter força política para demonstrar isso e trazer essa pujança toda para o território Terezópolis. Eu, quando falo numa escola de agronomia, numa universidade, numa faculdade, eu não sei se está acontecendo esse fenômeno. Mas, se não está acontecendo, pode acontecer. Que é o filho do jovem lá do interior que já não quer mais ficar lá. O avô é do interior, está lá trabalhando na lavoura. O pai também está lá na lavoura. Mas ele já não quer mais. Ele quer cursar uma faculdade, uma universidade e nós não temos. Mas, justamente, quando eu implantei o programa de educação para o campo, foi com esse pensamento. Nós não podemos promover o esvaziamento do nosso povo do interior. Nós temos que dar toda a condição para que eles fiquem lá. Porque Terezópolis, não sei se você sabe, tem uma das melhores capacidades e técnicas de produção de folhosas que em nenhum outro lugar desse Brasil tem. E se nós perdermos esses carismas, essas pessoas que sabem produzir tão bem de acordo com a sua forma até artesanal, isso vai se perder ao longo do tempo. E aí nós precisamos dessa juventude preparada para cuidar da lavoura, para continuar deixando Terezópolis sendo o maior PIB do interior do estado do Rio de Janeiro. porque quem produz a nossa riqueza é o interior. E o povo do interior gasta dinheiro em Terezópolis. Nosso dinheiro que cresce através do nosso campo é o que dá força para Terezópolis estar como uma das cidades importantes do estado. Porque se não tivéssemos o interior, a gente estava em um abalo econômico total. Porque não existem políticas públicas municipais de reerguimento econômico da cidade. Só tem o comércio abrir a porta e vender. Vende por quê? Porque o povo do interior que vende para todo esse estado gasta o dinheiro aqui. Por isso Terezópolis vive melhor. Bom, eu estou indo para o comercial, vou falar da pincelinha mandacaru que está ao lado da feirinha. E já vou deixar como tema para daqui a pouco, para a volta do comercial, a feirinha do alto. Como é que o vereador Leonardo vê hoje a feirinha do alto, a nossa antiga ferate, que agora é a feirinha do alto. E vem aí uma cobrança de estacionamento que é o Promage, e que agora a feirinha, lá já existe essa cobrança de estacionamento. Mas vem aí agora a cobrança lá da feirinha passa a ser do Promage também. Mas como é que o vereador vê a posição hoje da feirinha do alto, que para mim é um dos grandes pontos turísticos, se não o maior. Mandacaru, pizzaria Mandacaru ao lado da feirinha. Bem ali ao lado da feirinha, a Roberta está esperando você. Com a pizzaria vem aí a feijoada Mandacaru e com a cerveja Viva la Vida. A gente volta já, ok?